Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma breve resenha depois desta já longa reunião e congratular-nos com o facto dos esclarecimentos que aqui nos foram dados terem sido cabais, também com uma coisa que nem sempre acontece nas pessoas que aqui vêm prestar esclarecimentos e saudar a IP por isso, a forma detalhada com que nos prestaram informações e seguimos hoje daqui com muito melhor e mais detalhada informação, o que nos permite prever não só dissipar as dúvidas que existiam, mas também para ver o que vai acontecer, isso é muito importante, até para o escrutínio público, todos sabermos e os cidadãos em geral saberem, e também fazer um pequeno sublinhado, se me permitem, hoje ficou clara uma questão essencial, verifica-se em 2018, aquilo que se verifica desde há muitos anos e com um crescente de intensidade que é uma monitorização permanente, um acompanhamento permanente, saudamos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda estas instituições e em particular a IP pela credibilidade e pelo empenho que vão colocado nestas matérias e de facto é motivo de satisfação saber que tudo o que era para ser feito foi feito, no tempo em que tinha que ser feito e tudo o que está planeado dará resposta às dúvidas que ainda subsistiam e certamente que os utilizadores, o povo em geral fica com a sensação de segurança, que é justa e fica também com um horizonte otimista relativamente a esta importante infraestrutura. Fica portanto claro que em momento algum ficou, fosse o que fosse por fazer e também que podemos contar, podemos confiar nas nossas instituições e de facto a Engenharia em Portugal e as entidades que a representam são para nós um motivo de enorme orgulho, sempre foram e aqui deixar uma palavra também de agradecimento pela forma aberta com que aqui se apresentaram. Muito obrigado.